olá meus amigos tudo bem eu sou o diego estamos no meio de nossos vídeos sobre pesca atividades materias e técnicas sobrevivência e hoje nós vamos falar de barracas mas não qualquer uma nós vamos falar dessa aqui a barraca alto montável a caixa dois segundos a versão air dela aqui uma barraca de três pessoas tá grande robo ela vem no case dela com as cintas para você colocar na costa não é muito assim a melhor opção para você andar fica meio que parecendo uma tartaruga ninja mas tudo bem lá quando abrir isso aqui eu quero mostrar ela a primícia básica dessa barraca aqui aqui em torno de dois segundos ela está pronta para ser usada ela se monta sozinha eu deixei sem a fita já só que na verdade como ela é grande a demonstração que eles fazem a cada um lugar que se ela joga ela ela já cai montada essa aqui na verdade ela não cai assim eu vou jogar vocês vão ver como que ela vai cair tá vendo e agora e aqui a frente dela E aí a três pessoas entendeu na verdade nós vamos em duas que sou eu e minha namorada eu utilizo o meio ela dois e dois e meio é mas o fato que é o seguinte a vantagem que é muito espaçosa só daqui e sobre ela ver o que que nós podemos fazer aqui ó gente me dá uma olhada aqui ó eu quero mostrar mais estrutura dela antes de falar sobre qualquer avaliação ela vem com feixes aqui você pode soltar aqui ó olha só funciona também como ventilação ajudaram na ventilação e tem dos dois lados essa estrutura externa dela eu fiquei até de chinelo para fazer esse vídeo para mostrar aqui dentro que é mais fácil tá vale lembrar que essa versão aqui a er então é por isso que ela tem esses respiros e tudo mais para melhorar na ventilação para mim isso é muito importante porque eu sinto muito calor é só ela tem aqui passar para cá agora a primeira pessoa e ela tem bolso você colocar aqui isso daqui ó olha só que vai acontecer quando eu puxo ela fecha ela viu dá para você regular depois que você fechar você vai fechando ela que também tá tela aqui tela aqui aqui dá para você pendurar a luminária o outro lado o mesmo esquema e ventilação aqui ela traz uma explicação sobre prevenção contra fogo e ventilação as portas aqui na frente duas a interna vem com tela também então essa aqui a air tem bastante ventilação eu acho fundamental no nosso clima e tem esta aqui externa nenhuma novidade normal como qualquer barraca a única questão que a estrutura dela ela tem um avanço que permite a água escoar estou aqui com a embalagem dela ela traz aqui dentro informações todas as informações sobre ela como montar é aliás como montar não como guardar ela algumas dicas tudo mais informações técnicas ela também traz do lado de fora uma imagem com as medidas e tudo mais lembrando que essa versão aqui é a segunda maior só tem mais uma acima dela que é de quatro pessoas depois tem a de duas pessoas e de uma pessoa tá então apesar dela falar que é dois segundos vocês viram que dá um tempinho a mais assim não é muito rápido só que esse delay que ela tem às vezes é devido ao próprio tamanho se pegar de uma pessoa do jeito que você joga lá abre toda entendeu só aquela mais pesada e tudo mais é só isso que acontece dentro ela traz os specs são specs normais só que reforçados esse aqui eu já fiz o favor de entortar tá isso aqui eu sei que eu sou ogro mesmo para ter os specs né por nada não e ela traz também aqui ó cordas que é para você fazer amarração dos specs da estrutura da barraca para isso daqui que eu tenho para falar dela de pontos positivos pontos negativos ponto negativo eu só consigo um que é o seguinte é tá certo que é como eu disse que é uma de três pessoas mas mesmo as menores elas são trambolhudas ou seja você acaba inviabilizando um espaço considerável de equipamento então em minha concepção é uma barraca que serve para você se quando você está deslocando com carro você tem espaço para guardar equipamento do caso contrário não é a minha primeira opção é só que eu consigo falar de ponto negativo de ponto positivo gente a estrutura dela é impressionante toquei a facilidade dela quando eu disse uma barraca automontável outra coisa ela traz respiros aqui então esse respiro na verdade se todos pano dela que tá aqui faz com que a barraca não suí por dentro então ela vai só do lado de fora então não vai ficar pingando nada a Diego aguenta chuva vento gente primeira vez que nós montamos a barraca no acampamento que nós estávamos enfrentamos um temporal terrível temporal que fez com que várias barracas infiltrassem e com essa daqui não aconteceu nada aliás eu fiz até uma filmagem por dentro da barraca dá uma conferida aí e não só isso foi no dia que tava chovendo já depois de um tempo de chuva lembrei eu tava com a câmera eu falei nossa preciso filmar isso aqui para turma ver que ela aguenta a água ela aguenta vento então não tenho que reclamar não tem problemas estruturais não tem nada nela que eu consigo reclamar mas Diego qual que são assim mais detalhado as especificações tudo mais eu vou deixar na descrição aí do vídeo vocês podem ler com calma porque tem várias versões dela entenderam então vocês acessam e podem ler com calma então fica a dica para quem quer uma boa barraca quem gosta da barraca ainda mais que utiliza o carro para transporte essa é uma boa quando nós vamos viajar nós levamos ela ok nós temos essa opção quando não vamos dormir em rede nem nada é perfeita muito muito espaço interno é o seguinte uma coisa que faltou falar é que o avanço dela aumenta ela tem um velcro se tira você pode aumentar o avanço tá então veja que ela tem muitos e muitos detalhes ela então é uma barraca formidável formidável vale a pena o investimento única coisa que falta aí para mim mostrar eu quero guardar ela como que é desmontado e tudo mais essas instruções para quem sempre se tiver em dúvida a gente pode conferir aqui observem bem é o que nós vamos fazer agora para guardar ela não é complicado porém os modelos menores são melhores são mais fáceis eles vêm com presilhas algumas fitas para você puxar e tudo mais aqui tem que unir as pontas atem, estou deixou uma eu gosto eu posso gente deixar bem certinho porque se você tiver cuidado com isso daqui você garante que ela vai entrar bem depois no saquinho dela agora você tem que forçar ela para ela formar um oito está aqui e por fim dobrar é isso o processo está aqui a fita dela para você passar tá aqui estaria pronta para ser guardado seguinte gente o que eu tinha para falar dela e para mostrar era isso aqui espero que vocês tenham gostado é como sempre falo participe do nosso canal quem se inscreveu se inscreva deixe seus comentários e avalie nossos vídeos aqui foi o Diego muito obrigado por terem assistido